Oi, Springers! A Michelle voltou de novo! Voltei! Mais uma vez! E eu também aqui, vai, vai voltar sempre. Eu voltei aqui com a cara lavada, mas isso vai mudar, porque hoje a Mi vai ensinar a gente a fazer uma pele iluminada, cool for the summer, todo verão. Vai verão! Pra você arrasar e não derreter nesse calorão que tá fazendo agora. Então, bora lá, vamos começar. Bom, eu acho que a gente tá vindo de uma tendência, que era aquela pele mais seca, super matizada, que a gente fazia aqueles bakings, né? Lotava de pó, camada de pó, três camadas de pó, cada uma de uma cor. E a gente tá vindo cada vez muito pesado. E a gente tá vindo cada vez mais entendendo que a gente mora no Brasil, isso derrete, a gente não precisa disso. E que a pele hidratada tá aí. A saúde tá aí, todo mundo tá mudando a limitação, todo mundo tá se exercitando mais. Então, eu acho que nessa questão de ficar fazendo rebocos na cara, a não ser que você more em Paris, um lugar muito frio que sustente por si só, entendeu? Mas que também lá as mulheres já entenderam que não é isso que é a beleza. Menos é mais, gente. A beleza é realmente, enfim, que você nasceu levemente acentuado, hidratado, bonito, enfim. Não precisa daquilo. Você já é gata, já é diva, né? Vamos só valorizar. Vamos só valorizar. Então, eu acho que hoje a gente tá valorizando muito mais uma pele com um vício, hidratada, iluminada. E o iluminador, que antes a gente tacava aquele pó de iluminador, ele pode ser também de forma natural. Você pode usar um iluminador cremoso, ou pode usar óleo de cocô a seu favor, ou qualquer tipo de óleo, pra deixar esse iluminado de uma forma de saúde, saudável, tipo hidratada. Eu tô hidratada e esse iluminador que tá da minha hidratação é da minha pele mesmo. Tá. Então, você pode misturar os dois, mas tirar um pouco aquele conceito de ficar tacando pó. Isso também vem nos olhos, que é aquelas sombras secas e mates. A gente tá vindo com uma coisa mais sombra cremosa. E também a boca. A gente tá vindo numa época também, que a gente usava só batom mate. Era vermelho, mate, coxo, mate, rosa, mate. Tudo mate. Pesado, né? Pesado. E a gente tá usando cada vez mais os batons hidratantes de novo. Tanto que o cintilante voltou, nas linguagens de moda, o cintilante veio bastante, os metalizados. Então, isso já vem de uma vontade, mais de um vício, entendeu? Então, na boca, eu acho que se a gente usar cada vez mais, usa um batom cremoso, com um pouco de óleo de coco, isso vai te fazer bem e também vai refletir de uma forma boa, todo mundo se ajuda. Tá. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar esse verão lindo de meu Deus, que esse ano promete ser o maior de todos, que todo ano promete ser o maior de todos. Todo ano. Então, a gente vai usar, explorar, a maquiagem cremosa. A maquiagem cremosa, a brasileira, ela tem um pouco de preconceito na maquiagem cremosa, exatamente por estar no subconsciente dela, ou no jeito que nós somos educados, a achar que cremosidade é oleosidade. A oleosidade é que você é oleosa, ai, estou oleosa, ai, cala a boca. Eu me sinto sempre, cala a boca! Mis lencinhos, sabe? Mis lencinhos, sabe Britney, naquele clipe da Britney, que ela sua pra caralho? Qual o nome? Qual? É o clipe mais... É! Vamos aderir a Islay For You. Tá. Põe um pedacinho pra gente lembrar. Bota um pedacinho, que ela tá lá suada e linda. A gente tem que lembrar também que isso não é nojinho, isso faz parte, entendeu? Então, ai meu Deus, tô suando e fica limpando. Para! Relaxa, limpa sua sovaca. Tá tudo certo! Tá tudo certo, deixa. Então, assim, o suor, ele se torna feio, a oleosidade, ela se torna feia, assim, feia. Nessa região aqui, quando a gente tá suando aqui, e aqui, entendeu? O suor, que vem daqui, dessa região, boca, isso deixa, isso é bonito. Que fica bonito. É, eu acho que ele dá um aspecto de que você tá saudável, entendeu? E aquele seco dá o aspecto de que você tá doente. Isso é o que me lembra, entendeu? E eu acho que isso, cada vez mais, a gente vai começar a se acostumar. Automaticamente, sem forçar. Então, assim, óleo de coco, a gente já aprendeu no vídeo passado, como passar óleo de coco e como absorver esse óleo de coco, né? Você tem que fazer um processo de drenagem no seu rosto, circular de dentro pra fora, de baixo pra cima, se ama, se ama. Fica lá, e aderiu. Depois que o seu rosto já tem esse vício natural, que ele já tá hidratado, o óleo de coco vai ajudar a segurar a sua maquiagem. Se você passa ele na pele seca, a maquiagem não adere. Se você passa em cima de uma oleosidade boa, ela adere. Então, assim, o que a gente vai usar na praia? Maquiagens cremosas, porque o cremoso não vai derreter. O seco, os pó, vai derreter. Vai ficar feio. Esse aqui, ele é um corretivo, que ele é um bastãozinho, e ele tem um primer dentro dele. Se você quiser passar um primer, pra não tirar o vício dessas regiões, passa um primer localizado. Pega o primer, passa na pontinha do nariz, passa aqui, ó, que é onde a gente derrete um pouco, né, na olheira, e meio de testa. O resto deixa. Tá. Entendeu? Então, ao invés de você ficar passando pó, você vai passar só o primer. Tá. Ele vai segurar e vai tirar um pouco daquele vício, ele não vai secar total. Ele vai ficar bonito. O corretivo, você vai passar, esse aqui, ele já tem o primer, então eu não vou passar o primer. Esse é bastão, mas também pode ser líquido. Pode ser líquido. Eu sempre gosto mais dos bastões, mas pode ser líquido. Pro verão é mais prático, né? É. Porque o líquido, às vezes na bolsa, ele derrete, fica quente, fica aquela claca, o bastão ele segura mais. E a chance de ficar a linhazinha aqui é melhor, né? É, é melhor. Então, assim, sempre, você vai passar o corretivo nessa região aqui, que é a região da olheira. Então, você passa e deixa ele ali um pouquinho, que é pra sua pele entender aquele produto. Ela vai começar a absorver ele devagarzinho. Aí, você passa aqui desse lado. Gente, é bem suave, ela não encarca não. É suave. A gente não precisa encarcar nada. Não é com a força que a gente vai fazer o produto fixar. é no processo de absorção. É dando tempo ao tempo. Toda vez que você faz uma maquiagem assim que você acaba de fazer, você sente até estranha. Você fala, nossa, tá muito pesado. Depois de um tempo, o seu rosto começa a absorver, o blush começa a ficar mais ameno, o batom mais, o rosto começa a absorver tudo aquilo. E aí, você vai lá e põe até mais um pouquinho. Então, o rosto, ele tem esse processo de entender o produto que você tá colocando. Não é tudo de uma vez. Então, esse aqui é aqui. A abinha de nariz, que é essa região, ela é sempre mais escurinha ou avermelhada. Sempre. E o cantinho de boca também. Ele é sempre mais avermelhado e mais escurinho. Enfim, as extremidades. E aí, pontual. O pontual seria uma espinha localizada, alguma coisa localizada que você tem. Você tem sardinhas, que eu gosto. Eu não vou pintar nada disso, não. Deixa lá. E aí, aqui, ó. Passou no olho, você vem só dando essas batidinhas pra absorver no rosto, ó. Vai dando a batidinha, espalhando, talalalala. Deixou. Enfim. Aí, aqui também. Nariz, a abinha do nariz, você vai dando as batidinhas até ele absorver. Sua mão é muito macia, Michelle. É o óleo de coco. É o óleo de coco. E aí, aqui, ó. Vem fazendo assim. Olha lá em cima. E aqui, você faz isso aqui. E aí, deixa ele entender o processo do que acabou de acontecer. Ai, tô melhorando, gente. Maravilhoso. Tô melhorando. O corretivo, ele tem que sumir no seu rosto. Você não pode ver ele nem mais puro, nem mais claro. Esse aqui é um corretivo que eu tinha aqui, eu passei em você. E eu acho que ele é o seu tom. Porém, se ela tomar um bronze ou ficar muito carapalho daquilo lagartixa, barriga de lagartixa, vai ter que ser outro tom. Então, o corretivo, ele vai se mudando. O ideal é sempre você ter três tons e ir variando conforme a sua vivência, né? Olha aqui. Esse aqui é um iluminador muito sutil e bastão. Tá vendo? Ele é um nadinha. Ele dá uma leve iluminada. Então, a gente vai usar ele em pontos específicos. O que eu gosto? Sempre eu pego o óleo de coco. Óleo de coco. Já almoçou. Já considero pacas aqui, ó. E aí, a gente vai usar ele como iluminador em alguns pontos que a gente acha favorável. Tá. Então, vira o rosto um pouquinho pra cá e vou fazer aqui pra ele. Tá. Esse ponto alto aqui, ó, é onde a gente passa sempre o iluminador. Aqui da massa do rosto. E a raiz da sobrancelha. Aqui, ó. Bem essa linhazinha. Então, aqui. Aqui. Ponte do nariz que é essa aqui. Não na ponta, né? Não na ponta. Senão aí fica oleoso, né? Isso. E na boca. Que daí, ó, ele já hidrata. Ó, esse lado super seco e esse lado iluminado. Ou seja, você não precisa ir lá e arrasar naquele iluminador em pó sendo que você pode passar óleo de coco, ele te hidratar e ainda te deixar bela. E é gostoso. E é gostoso. E aí, em cima dele, eu venho com o iluminador cremoso, bem sutil, e eu dou umas batidinhas aqui, ó. Ele vai ajudar a segurar esse iluminador cremoso e você não vai pesar passando pó. Isso aqui você vai ficar lá na praia de linda, ó. Enfim, já está toda iluminada e hidratada. Ele ajuda a fixar E não vai correr o risco de entrar no mar e sair um panda, né? E sair nada. Fecha os olhos um pouquinho. Aqui, ó, eu passo sempre um pouquinho também porque eu acho bonito quando fica esse iluminadorzinho na pálpebra. A gente não está mais fazendo aquela pálpebra seca. Olha que gracinha. Vira pra cá. Tá vendo? Isso é uma pele iluminada de bonita. Então, até agora, o óleo de coco ele não conta como um produto, tá? Que a gente está contando aqui. Ele já conta como uma vivência. Ele já conta como fazer parte do seu ser. Você acorda e a coisa que você pensa é ele. E você vai dormir pensando nele. Ele é o boy. O óleo de coco é seu boy. Joga o boy embora. É só ele. Pega o óleo de coco. Qual que é o nome do seu boy agora? Vixe. Óleo de coco, Bim. Óleo de coco. Esse é o nome do seu boy. Então, a gente diz o quê? Copra. Copra é o nome do boy. Ai, adoro. Olha, Michele compra. Michele compra. Olha, já estou dispersando. Corretivo que a gente está usando é o nosso produto necessaire. Sim. Iluminador. Para transformar isso para a noite, a gente vem em cima desse iluminador cremoso e a gente põe assim no seco. Então, se você vai sair à noite que já está uma brisinha maior, você não vai ficar no sol, não precisa tanto, tudo que você passa de cremoso embaixo de um produto seco ajuda a segurar o seco. Então, a gente vai passar uma sombra, a gente nunca passa ela direto no rosto. Tudo que a gente passar é igual a base. Você vai passar uma base corretivo, você não passa direto no rosto sem passar óleo de coco antes ou qualquer tipo de óleo. Por isso que eles tinham aqueles óleos minerais, que é para ajudar a fixar. Então, assim, tudo que a gente fizer com o cremoso, quando você passar o seco em cima, ele fixa, que é uma beleza e a cor vem. Então, ó, esse visual aqui, praia, esse visual é noite. Praia, noite. Tá. Aí você vem com o seco, que eu tô usando o iluminador, que ele é de olho mesmo, eu vou usar na cara inteira mesmo. Então, aqui, ó, você vem com ele e sela e dá um reforcinho pra noite. Ó, vamos brilhar, hein? Shinyro, shinyro, fecha o zóio. Vanessa Camargo adora. Olha só. Você é shinyro. E aí, bem aqui, nesse pontinho de luz, bem ali na zona lacrimal. Ah, isso fica bapho, hein? Fica. São quatro pontos, praticamente, dessa região que eu passo. Então, é, vira pra lá. Aqui, aqui, meio aqui da pálpebra móvel e esse pontinho na zona lacrimal. O rosto já é outro. E aí, na pontezinha do nariz, eu passo um pouquinho. É isso. Aí, tem um truque, truqueteira. Amo truques, amo, amo. Você compra, na necessaire, na necessaire, na bicicleta, na louca, na bicicleta, na farmácia, qualquer lugar que vende essas caixotinhas aqui, existe ela de assim, sabe que vem dez aberturinhas, existe a de pila, que é menorzinha, existe de vários tipos. Eu comprei esse maior aqui porque quero que tá batendo. Aí, você pega oito batons e você tira ele inteiro até lá de dentro da bala. Não sei se você sabe, mas quando você termina o batom, dentro da bala do batom, que é o plástico, tem mais metade do que tinha pra fora. Não joga fora, gay. Vai lá e tira o que tem lá dentro e tira aqui. Vamos aproveitar, valorizar esse dindinho aí, né? Valoriza o aquário. Aí, aqui, você vai distribuir as cores que ficam melhor em você. Então, coloca dois tons de vermelho, mais aberto, mais fechado, um roxinho, o malva, que é aquele rosa mais antigo, né? Que é aquele rosa mais sujinho, o tomate e o aranja. Então, aqui, você vai distribuir as cores que você gosta mais e anda só com isso. E aqui, você fica vendo eles, eles ficam todos juntos. Então, por exemplo, você não vai deixar os seus batons todos espalhados dentro da bolsa, que tem a tampa preta e você vai ter que abrir todos e achar todos dentro daquela bolsa de mulher, que é aquele infinito e além que a gente nunca chega e nunca acha que a gente quer. imagina de praia ainda. Nossa, minha filha, protetor, vai todos bafos, muito de coisa. Nossa, os minduin que a gente comprou no farol. E aí, você não precisa ficar testando, abrindo e fechando. Então, por exemplo, aqui, eu estou branquela. Estou a São Paulo há muito tempo, no tom do sol. Aí, você vem onde? No tom rosado e no tom laranjinha. E você usa esses tons. Ah, tá, eu fiquei na praia lá. Eu tô mais rosa. Aí, você, o rosa mais fechado, você usa esse aqui. Aí, ai, tô na noite agora. Aí, você usa esse aqui. O que é prático. Quero usar. Quero usar. E tem até um roxo, ó. Ó, tô trevosa. Tá trevosa, tá com roxo. E aí, quer descontar toda a raiva no pó, ela é passando esse, ele já sabe. Aqui, ó, eu vou usar esse aqui, que é o mais sequinho e mais rosadinho. Tá. Aí, você vai testando. Sempre que você usar batom assim, nunca deixa delineado, deixa ele mais manchado, que é pra cor ficar mais difusa. Então, você faz assim, beijinho, e você vai só, batendo a cor e pigmentando a cor na sua boca. Até mesmo, se ela sai um pouquinho da sua linha daqui de cima. Quando você toma sol na praia, fica manchadinho acima da sua linha. Esse efeito que a gente quer. É o sol fake, é o sol hop e rari. Já tô aqui. Fica lá. E aí, você vai batendo aqui, soltou, ó, tá manchadinho. Esse mesmo dedo sujinho, o que que você faz? Suja a ponte do nariz e a maçã no seu rosto. O que que acontece? Vou explicar. Quando o sol bate, ele normalmente bate onde tem estrutura óssea. Então, ele bate aqui, ele bate bem aqui e ele bate um pouquinho na ponta do queixo, um pouquinho aqui. Então, sempre que ele vem de cima, ele bate nesses pontos. É isso que dá pra gente aquela cara hop e rari, de que você fica na fila lá. Aqui, ó, tá. Ah, caralho, não quero isso. Cara, é hop e rari. E aí, ficou com o sol hop e rari. Eu amo o sol hop e rari. Eu amo, que é lindo. Quando eu era adolescente, eu ficava vermelhinha. Eu falava, vai gente, olha como eu... Chegava na aula, eu falava, nossa, que linda. Mas gente, é um vermelhinho saudável, tá? Porque eu ia parecendo pimentão. Olha só. Os protetores. Então, a gente vai fazer, vai simular que o sol veio e bateu aqui. E aí, a gente vai pintar bem onde o sol bateria. Ó, aqui nessa ponta alta do rosto. Tá vendo? Aqui, aqui, aqui. E a gente já simula um solzinho. Que truque. Eu ainda venho aqui, ó, e dou uma esfumada nessa raiz aqui, ó, porque o sol também bate aqui, queima tudo o couro cabeludo da linda. E tá branca, né? Esse sol queimou bem. Então, esse tom ali tá até bem rosado. Eu faria ele até mais laranjinha, mais bronzeado. Tá. Mas, isso é um truque por quê? Porque ele é um cremoso, ele é um batom que vira blush, você guarda fácil na sua bolsa, é fácil de abrir, é fácil de escolher a cor, e se você quiser aumentar a cor ou diminuir a qualquer momento, você faz. Que nem, por exemplo, a gente acabou de fazer em você um rosa mais aberto. Ah não, eu quero ficar mais bronzeada ainda, eu quero ficar com uma cor mais fechadinha. Eu vou vir com um rosa mais antiguinho, tá vendo? Que é uma cor mais fechada. Ou você pode vir até com laranja, B, vamos testar um laranja? Vamos. E aí você vem aqui com laranjinha, shiny row, ó, e faz, aqui ficou no solzinho, de linda. A ponte do nariz aqui, ela queima super, então a gente arrasa nela. É. Ó. Vou sair daqui e vou achar que eu fui pra piscina, não que eu... É, esse é o negócio. Eu ia gravar. Então assim, o que a gente usou foi, até agora, e só isso, porque a gente não precisa de mais que isso pra ficar lá tomando sol, na praia, andando no mar, fazendo stand-up, jogando frescobol. Jogando frescobol. A gente não precisa de mais que isso, a gente só quer uma carinha de saudável, de linda, que dê continuidade a cara que você já tem, linda. Então assim, um corretivo cremoso, um iluminador cremoso, e um batão, você vai usar de brush, e vai usar de batão, e onde mais você quiser. Já era. E ó a cara de saudável que é linda, tá? Interrompemos a programação normal do Spring Team, porque é claro, você não conseguiu ver a minha maquiagem, certo? Eu sei, mil desculpas, realmente tinha um take a mais nesse vídeo, mostrando o resultado da maquiagem, mas acabou dando um erro no vídeo, então eu vim aqui de férias, de cabelo molhado, pra mostrar pra vocês que eu tô usando realmente as dicas da Mia, ó, meu dedinho tá sujo, eu usei gloss como iluminador, usei óleo de coco, tô usando tudo, então pode se jogar, que funciona real. Tô testando cada diquinha dela aqui nas férias. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, dá aquele like bonito, se inscreve no canal. Mil desculpas pelo barulho aqui, tem criança gritando, criança na piscina, mas semana que vem eu tô de volta e vai ter outro vídeo incrível pra vocês, tá bom? Beijo, não esquece de compartilhar com todo mundo e daqui a pouco eu volto, hein?